Agora escuta essa história, prepare-se para se revoltar. Até que ponto chega a crueldade e a bestialidade do ser humano? Você já ouviu falar num crime chamado zoofilia? Sabe o que é zoofilia? É um ser humano, entre aspas, né? Uma pessoa que pratica sexo com um animal. Parece impossível isso. Difícil de entrar na cabeça que tenha pessoa com capacidade de praticar uma coisa dessas. Mas tem, tem e eu vou mostrar para você. Uma cachorra morreu depois de ser violentada aqui em Ponta Grossa. A dona do animal saiu para trabalhar e quando chegou, ela encontrou a cachorra, assim como a gente vê, bastante machucada, bastante ferida. Sangrando, inclusive. Ela falou agora há pouco com a nossa produção e disse que havia muitos ferimentos na genital do animal. E por isso ela suspeita de abuso. Alguém teria entrado na casa e abusado, estuprado, violentado nessa cadela? Quando ela chegou, olha o relato da dona que está com o coração partido e revoltado. Como eu estou aqui, você, em casa, eu tenho certeza, também está bastante indignada. Ela nos contou que a cachorra estava viva, mas a cachorra chorava de dor. Chorava de dor. Mas antes de conseguir algum socorro, o animal morreu. A mulher ligou na polícia e informou que vai fazer boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. Nós vamos continuar acompanhando essa situação. Ela está muito nervosa, muito abalada com tudo isso. Não quis nos atender hoje pessoalmente, mas foi muito atenciosa. E eu agradeço a ela pela atenção que nos deu aí por telefone com a nossa equipe. O Steve conversou com ela, eu estava ao lado acompanhando. Ela está muito abalada e não é para menos. Cachorrinha de estimação. E aí ela até se sente um pouco culpada e responsável por deixar a cachorra sozinha em casa. Mas nunca poderia imaginar que algo assim aconteceria. Isso é um verdadeiro absurdo. A cachorra era a companheira, amiga dela. E daí o pior é você ver um bicho que está morrendo, mas não está morrendo de uma doença, de uma infecção. Não está morrendo de um atropelamento, de um acidente. Está morrendo porque um besta, de um ser humano, a estuprou ao ponto de levá-la à morte. O crime de zoofilia, como o crime de maus tratos, agora na nova lei sancionada pelo presidente Bolsonaro, pode dar mais de cinco anos de cadeia. Ou seja, acabou aquela história de pagar a cesta básica, a prestação de serviço. Passou de cinco anos, pode responder pelo menos um terço dessa pena em regime fechado. E é o que a gente espera. Que a polícia agora investigue, deve ter câmera de segurança. Alguém deve ter uma informação. Se você é vizinho aí, eu não vou identificar a dona, nem a rua, nem o bairro. Mas se você que sabe dessa história, e tem alguma informação que possa ajudar a polícia a chegar até esse besta, desse canalha, por favor nos ajude. Eu quero ter o prazer. Colocar a cara dele aqui, nem que depois eu tenha que responder e pagar o processo por indenização de danos morais. Mas quem faz um troço desse não pode simplesmente passar impune. Ele tem que pagar o preço. E que a população saiba quem é. Porque se encontrar ele na rua, eu vou dar um jeito de arrancar o couro dele. É muita judiaria, gente. É muita covardia. Eu não sei, mas eu tenho assim comigo que porque o animal, ele não vai denunciar, ele não vai fazer o reconhecimento, ele não sabe contar detalhes, simplesmente pode chegar e se aproveitar do bicho. Ao ponto de levá-lo à morte. Imagina o sofrimento desse animal. Pensa no sofrimento desse animal. Até que enfim, nesse país, as leis que tratam de crimes contra animais, maus-tratos e isofilia foram um pouco endurecidas agora, porque até então era uma farra, era uma festa. Tacavam fogo em cão vivo, amarravam o cachorro pelo pescoço e arrastavam na rabeta de uma moto. A gente viu tanta coisa absurda, tanta judiaria, tanta covardia com o animal, que estava na hora de alguém fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, essa história não termina. A dona hoje está muito abalada, não quis nos receber, mas talvez amanhã a gente consiga conversar com ela, até para que ela faça um desabafo. E ajude aí a sensibilizar as pessoas que têm qualquer informação a respeito do paradeiro desse animal, porque é um besta. Besta porque praticou a bestialidade. E pode continuar a fazer, talvez a sua cachorra. Seja a próxima vídeo. Tchau.